Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos conferir Dois jogos top que saíram O Assassin's Creed São jogos antigos Eu não sei vocês, mas Blackfrag é um dos que eu mais Gosto Então eu estou com um console aqui na versão 901 da Nintendo, que não é a última Mas é a última Versão que existe esse bloqueio Como vocês podem ver, todos os jogos Estão funcionando perfeitamente E é a hora que começar A não rodar jogo novo Daí eu mostro aqui no canal O primeiro jogo que nós vamos ver É o Alien Isolation Um jogo já antigo Só que agora saiu para a Switch Então acabei de começar o jogo Pulei a introdução Esse jogo quanto mais você interagir No cenário, construir as coisas melhor Nossa imagem está muito bonita Não estou sentindo aquela Queda de frames Poxa, ficou bem legal Então aqui você vai ficar É um jogo de survival horror Você vai ficar fugindo ali Você não vai ter nem chance De lutar contra o Alien Mas, deixa eu ver o que ele quer que eu faça Cara, a imagem está muito bonita Deve ser um jogo bem interessante Ainda mais para a gente Que vai jogar de graça Aí vai ser top Onde será que está a roupa dela? Acho que não é esse chinelinho Querem que eu ponha Aqui, mas Ela está descalça mesmo Abriu a porta É, então aqui não tem nada Acredito que eu vou ter que achar Será que eu vou por aqui? Ah, gostei Deu para ver que vai ter uma pegada Bem interessante Será que é uma roupa aqui? Daí já vejo O bicho já me mata Cara, que massa Olha, vai ser um jogo top Acho que talvez seja aqui Acho que aqui já registrou Será que tem um armário? Alguma coisa? Ah, acho que consegui a roupa já Cara, que legal Vou ligar para aqui Nossa, ligação do espaço Deve sair meio cara Tomara que eu tenha crédito Ah, aqui que salva Beleza Ah, muito legal Muito legal mesmo Deixa eu ver Por onde tem alguma porta Por onde que eu vim também Será que aqui é o que? Um chuveiro? Não quero que é mesmo Gostei do chuveiro aí Vem de baixo a água É, só lembrar por onde que eu vim É, acho que aqui é um beco sem saída Cara, e sem mapa ainda Vai ser legal Porque com o mapa Daí começa a ficar meio fácil Deixa eu ver Se eu me engano Acho que eu vim por É, eu vim por aqui Nossa, que imagem bonita A gente está muito acostumado A ver o jogo Será que eu consigo Pegar uma roupa dessa Aqui não interage Nossa, que linda A gente está tão acostumado A ver o jogo Com gráficos capados Com queda de frames Travamentos Mas esse aqui Está bonito demais Então eu recomendo Deve ser no mínimo Um jogo interessante Imagem muito bonita O que é meio raro No Nintendo Switch E outro jogo agora É o Assassin's Creed O Rebel Collection Então ele vem O Black Frag E o Hog O Black Frag eu amo Eu amo Muito, muito bom E o bom que parece Que está completinho Com todas as DLCs Então aqui você pode escolher Se você quer o Black Frag Ou se você quer o Hog Aqui acredito Que não vá Não vá acionar Porque daí Precisaria da internet Então quem fez O desbloqueio comigo É só pedir o link Aqui para o Assassin's Creed Que já está disponível Na nuvem Então deixa eu mostrar Aqui o Black Frag Eu já tinha começado ele Vamos dar uma conferida Se a imagem está bonita Então legal que tem Conteúdo adicional Tem mais aqui Acho que é um outro Modo de jogo Vamos pegar aqui O normal Aquele que ele começa No navio E depois naufraga Que é o Digamos assim O tradicional Eu vou pegar Aqui Eu comecei já direto No barco Que já começa Com eles sendo atacados A imagem está top Está muito boa mesmo Então o navio Atacando a gente aqui Deixa eu ver Se eu lembro Qual que corre Aqui Ai eu tenho que ir no barco Aqui para dar uma mexida Não lembro agora Nossa Faz anos Que eu joguei Esse jogo Cara Essa parte dos barcos É muito legal Então Z1 ZL IR para mirar E ZR Para atirar Beleza Então Cara Que massa Ai Como é que Dispara para trás Deixa eu ver Tinha que Disparar para trás Ali Será que eu estou sem Nossa Aquele lá Eu tenho que pegar Será que vai chegar lá Não Toma a mira Nossa Se ele me pegar De lado O fogo aqui Até Vai filho Vai O fogo aqui Até os barquinhos Pequenos Tiver Acho que eu já consigo Derrubando Fogo Você não pegar O cheirozinho Cheio Nossa Toma a mira Ah Beleza Deixa eu ver Quem que está Com a mira Cara É muito legal Que cada barco Tem uma capacidade Essa parte Dos barcos Assim Olha O jogo inteiro É fantástico Eu tinha que descobrir Onde é que solta Os barrios Atrás Foi mentira Bem que aqui Sabe É inevitável Você vai ter que Afundar de qualquer jeito Mas o legal É se divertir Um pouco Quem não jogou Esse jogo Olha e jogue Os Assassin's Creed São maravilhosos Só que Esse daqui Olha É muito top Deixa eu cortar Aqui Então vamos pegar Aqui O L Para nadar Vamos dar Da crawl Então Que é mais rápido Cara A imagem Está muito Bonita Olha Ainda mais Se tratando Do Nintendo Switch Olha Agora Aqui ele vai Atrás Daquele Assassino Que ele viu No barco E Você vai Se passar Por ele Então Aqui O objetivo É Tá Agora Ele habilitou Cara Essas partes Aqui De correr Até para pegar O assassino É como se fosse Um tutorial Porque enquanto Você não aprender O B Eu pulo Deixa eu ficar esperto Aqui Peraí Deixa eu só Gosto Esse jogo Aqui é muito fluido As percepções O jeito Que você sobe Quando ele se esconde Aqui no matinho É muito top Eu acho Que eu tenho Que ir para cima Aqui Deixa eu ver Se eu lembro Ainda Primeira vez Que eu joguei Me bati Um pouquinho Para achar O assassino Ali Até para pegar O assassino Não é muito Fácil Não Tá Vocês vão ver Enquanto você Não pegar Pelo menos Um pouquinho Das manhas De Deixa eu apertei Aqui o modo De Onde ele Marca O Será que Ele já vai Fazer aquele Pulo da Como é que é nome Pulo da fé Ah vai sim Deixa eu ver Como que eu faço O salto Da fé Ah Tinha que apertar O O ZR Ah vai dizer que o cara Já está correndo De mim Não Então vamos atrás Dele Nossa Quem vai ficar doido Quando ver Esse jogo É a minha filha Ela ama Esse jogo Aqui A gente tem ele No play 4 Ela fala Que é o jogo Do pirata Ela adora Ela quando Eu ver Eu jogando Já vai pedir Para eu pôr Que ela está Dormindo Ainda Bem cedo E agora Começa Cara Agora é punk Pegar esse maldito O filho da mãe Nossa Para ajudar Além de errar Feio Então vamos nadar Aqui O filho da mãe O que eu fiz O que Apertei algum Botão O saco Ninja Errei Fio Vamos ver se eu consigo Pegar ele de primeira Vai ser novidade Primeira vez que eu joguei Eu me bati um pouco Para Estou no ban Ah Também Eu estava apertando O B Nossa Foi uma desgraça Mas consegui Agora ele vai pegar A roupa Do assassino Não sei o que vocês estão achando Mas é top demais Depois pode ir trocando As roupas Você vai comprando Você comprou um navio Mais bonito Equipo Navio Bom Isso aí Acho que já deu Para dar uma olhada E agora vamos Jogar um pouquinho Aqui do ROG Deixa eu fechar E vamos abrir de novo Para mudar o jogo Agora vamos escolher Agora vamos escolher o ROG Como vocês estão vendo Está um símbolo Para fazer download E ao tentar Não vai dar O SXOS vai me proteger Tentou entrar no e-shop Pelo menos no SXOS Não tem o que fazer Está dando a impressão Que a parte do ROG Nem está baixada Então ou vai ser uma DLC Que vai complementar Ou um update Que vai complementar isso É assim que sair Eu trago aqui para o canal Vamos dar uma testada Agora Na versão em XCI Para ver se ela está completa Ou se vai acontecer A mesma coisa Então eu já estou Com a versão em XCI Aqui no meu cartão Eu estou usando Aquele autoloader Só que a primeira vez Que eu acesso o jogo Eu sou obrigado A entrar no álbum Depois não preciso mais Então estou com a versão Aqui em XCI Vamos clicar aqui nela Ele vai montar o cartuchinho Depois disso Não é mais necessário Montar Tenho vídeo no canal Ensinando É super fácil Vamos dar uma conferida Já montou o cartuchinho Então reparem Que está a mesma coisa Isso aqui realmente Pelo que eu vi Vai ser uma DLC Vocês repararam Que os áudios Não saia nada Quando o texto Está em português Mas o áudio não Ou seja As legendas Então é necessário Que você venha aqui Idiomas E mude o áudio Para inglês O padrão Ele ficou em português Só que como vocês podem ver Ele vai ter áudio Em português Do Brasil Só que vai ser uma DLC Então Quando sair Isso aí eu trago Aqui para o canal Vamos agora Tentar julgar E com certeza Já deu para ver Que está um símbolo De download Então Com certeza Mesma mensagem Então O Assassin's Creed Blackfrag Está disponível O áudio Em inglês Vai ser uma DLC Em português Eu acho que isso Saia rápido E o Rogue Não tem como jogar Por enquanto Então quem fez Bloqueio comigo É só me pedir o link Do jogo Que está disponível Na nuvem Ou quem comprou Um cartão Ou um videogame Comigo É isso aí Então fiquei muito animado Vocês vão ver No vídeo Que eu gravei Que já era para ter passado Uns três dias atrás Só que acabou Não dando tempo Depois acabei Pondo outros vídeos No lugar Que tinha sido Muita coisinha indie E esses dois jogos Aqui são muito top Saiu bastante coisa Que eu vou correr atrás Para trazer Num vídeo Vamos ver Se eu consigo postar Na segunda-feira Mas e amanhã Eu posto o vídeo Que já está gravado Faz alguns dias Com joguinhos Menos legais Eu fiquei muito animado Eu adoro Blackfrag Acho que é o jogo Não sei se é o primeiro Que eu joguei de verdade Bastante E no Play 4 Que eu já tinha jogado No Play 3 Mas foi um jogo Que me marcou muito E o Alien Também está muito bonito Parece um jogo Bem interessante Então um abração A todos E até o próximo vídeo